Vou segurar essa blusa que tá aqui embaixo pra quando eu puxar no... Valeu. É... Já atravessando ali já chega rápido, né? Já. Tranquilo. Obrigado, viu? Sabe se tem farmácia perto ali também? Tem. Tem? Do lado ali já encontra tudo, né? A farmácia já dá... Ah, tranquilo. O que foi que vocês ficaram... Eles estão a rir de mim? Vocês ficaram a rir de mim, foi? Não. Ah, tá. Chega de ter ficado constrangido, achei que tava... Não. Obrigado, viu, gente? Não. Tem problema pra mim, hein? Eu achei que ia fazer frio hoje, bem com duas blusas. É só segurar essa blusa de baixo pra eu puxar essa... Não levantar pra esse filho que fica com vergonha. Valeu. É logo ali da frente, né? Sim. Tranquilo. Obrigado, viu, gente? De nada. Um abraço aqui... Obrigado. Schwede. U craga, cara.